Dia de pausa no Campeonato de Europa, dia de descanso e recuperação muscular para os jogadores da Seleção Nacional de Sub-17. Os quartos de final estão à distância de uma vitória. O jogo é na próxima sexta-feira, às 17h, frente à Islândia. Este é o primeiro europeu desta geração. Depois de uma entrada no Campeonato marcada pela ansiedade, a equipa parece ter encontrado, depois da vitória frente à Rússia, o batimento certo. Mais serenos, para disputarmos o jogo com mais tranquilidade. Acho que isso também foi um dos nossos aspectos menos positivos. No primeiro jogo estávamos muito nervosos, entrámos em delírio, se pode dizer, muito cedo. E acho que isso também depois dificultou um bocado a nossa tarefa. Tinha um descuido, entre aspas, com a Hungria, mas acho que reagimos bem no último jogo e acho que serviu uma motivação agora para o próximo jogo. Sabíamos que se não ganhássemos aquele jogo, as coisas começavam a complicar a sério e a vitória serviu agora para estarmos preparados para encarar o próximo jogo como uma final para os quartos de final. Como o Missei costuma dizer, todos somos poucos. Todos contam aqui e neste espaço não há lugares garantidos e todos estão aqui para dar o seu contributo para a equipa. Tchau. 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 Tchau.